Como você bem disse, muitos temas polêmicos e um deles diz respeito às atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Existe aqui no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, uma PEC que está sendo analisada, que vai delimitar de vez as atribuições do Conselho. Mas a polêmica já está estabelecida também, porque o ministro Marco Aurélio de Mello, ele acabou limitando a atuação do Conselho e os vários senadores, entre eles o senador Pedro Taques, eles se colocaram de maneira contrária a essa decisão do Supremo. Essa semana, senador, vocês protocolaram um ofício, um documento lá no Supremo Tribunal Federal com relação ao CNJ. O que é que vocês pedem, senador? Sim, eu e mais cinco senadores, o senador Demosnes, Andolfo, Jarvis Vasconcelos, Cristóvão e Álvaro Dias, nós protocolamos um pedido ao ministro relator Marco Aurélio para que nós possamos falar como colaborador do tribunal, como amigo da corte, o que se denomina no latim de amicus curia. O que é isso? Para que os senadores possam defender lá da tribuna do Supremo Tribunal Federal a independência do Conselho Nacional de Justiça. Porque nós acreditamos que a Constituição da República, no artigo 103B, ela já diz isso expressamente. No entanto, esta decisão do ministro Marco Aurélio, ela é lamentável do ponto de vista constitucional, ao menos assim nós entendemos. Ao lado disso, existe aqui esta PEC que você fez referência, que é a PEC 97, capitaneada pelo senador Demosnes e mais 55 senadores, e é relatada pelo senador Demosnes, onde nós vamos deixar mais expresso ainda que o Conselho Nacional de Justiça possui atribuições concorrentes. O que isso significa? Pode atuar independente das corregedorias estaduais. Aliás, foi por isso que o Congresso Nacional, através do poder constituinte derivado, acriou o Conselho Nacional de Justiça na emenda constitucional 45. Senador, tem chance até desse documento de vocês ser apreciado hoje, e hoje mesmo, se eu puder fazer essa sustentação oral lá no Supremo? Eu penso que hoje isso não seria possível, porque eles estão debatendo a cautelar, e isso ficará para o mérito. Nós temos que entender que a esmagadora maioria dos juízes brasileiros são pessoas decentes, honestas e trabalhadoras. No entanto, existem, como em todas as profissões, aqueles que não cumprem a lei, é para estes que serve o Conselho Nacional de Justiça. Senador, a pergunta é uma pergunta chavão, mas tem que ser feita. Expectativa para este ano, são muitos temas polêmicos aqui no Congresso, no Senado especialmente. O senhor acha que eles podem ser prejudicados por ser um ano eleitoral? Eu penso que não. Eu penso que os deputados federais e senadores têm a responsabilidade de que o Legislativo brasileiro precisa fazer a sua agenda, a sua pauta, independente do Poder Executivo, independente de um ano eleitoral. Os deputados federais e senadores, penso, têm esta responsabilidade. Eu tenho um otimismo, mas é um otimismo realista. Alguns temas serão significativos este ano. Por exemplo, o debate a respeito do novo Código Penal, que será apresentado por uma comissão de juristas agora, no mês de abril. Esse pedido por nós foi feito. O debate sobre a segurança pública, a lei geral da Copa. Estes temas serão significativos. O debate sobre a segurança pública, a lei geral da Copa.